No tag de volta, galera, vamos então para mais um vídeo e dessa vez vamos mostrar alguns lances de Jean-Pierre ontem em Grêmio 2 Guarani do Paraguai, 0 pela Libertadores, Jean-Pierre que já mostra aí, cara, muita qualidade no time do Grêmio, é o Grêmio muito diferente tendo Jean-Pierre ali no time. Então vamos dar uma olhada nesses lances, não se esqueçam, já se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, ative as notificações para vocês sempre receberem notificações aqui do canal, beleza? Então bora para o vídeo, deixa aquele likezão também para fortalecer, vamos tentar bater uma meta aí de mil likes neste vídeo, bora para o vídeo então. Mano, a visão do Jean-Pierre é uma coisa assim, velho, na moral, né cara? Uma coisa de louco essa visão dele. Era, 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 era o, a peça que faltava no Grêmio era o Jean-Pierre, né cara? E continuando assim, o Pinares vai continuar sendo reserva, cara, porque o Jean-Pierre acho que é mais jogador. Olha aí, olha a qualidade, cara. Genialidade de Jean-Pierre. Ele é o nosso maestro ali, né, o nosso orquestrador do jogo. Ele, Pepe, Darlan e Mateuzinho, os guri, estão muito lisos, cara. E eles jogam em conjunto, isso é muito da hora também, né? Jean-Pierre. E aí o golzinho, olha esse gol, cara. Cara, uma tranquilidade, uma tranquilidade que ele fez esse gol. Cara, na moral, velho, ó. Ah, eu fiquei até assim, cara, como é que pode, né? O cara pegou, dominou, viu onde é que queria chutar e colocou a bola assim, ó, uma facilidade. Esse lançamento dele, se dá certo ali, cara, é esse aí, mais um gol do Grêmio. Olha o Jean-Pierre. Olha os tapas, olha os tapas, né? Só que o pessoal ali tem que aprender a chutar por cima, né, mano? Olha, o Luiz Fernando perdeu a chance, cara. Teve um lance que eles fizeram vários toques de bola, cara. Não sei se vai aparecer aqui. Jean-Pierre, Darlan e Mateuzinho, se não me engano. Vai na caneta, meu irmão, vai na caneta. Ah, ele tá. Com a ripod, cara, ele bate de um jeito também, uma tranquilidade e uma... Parece que ele vai sair trifraco, né? Parece que vai sair trifraco, assim, o chute dele, mano. E no fim, acaba saindo um... Um balaço, né? Calma que não acabou o vídeo ainda. Calma que não acabou o vídeo ainda, botei sem ter ele e quase que acabou o vídeo, mas não. Galera, então o vídeo foi esse. Esses foram os melhores momentos do Jean-Pierre. Acho que não chegou a aparecer ali uma parte que eles começaram a fazer vários toques de bola. Mas a grande maioria dos lances foram esse. Jean-Pierre mostrando aí que é fundamental pro time do Grêmio. Mais um jogo espetacular dele. Se o Grêmio continuar assim, jogando desse jeito, a gente vai conquistar o Tetra da Libertadores. Ontem, o Grêmio jogou muito. Tá certo que teve um ou outro erro normal. Mas o Grêmio tá muito melhor. Tá ficando cada vez mais com cara de campeão. Ó, as defesas do Vanderlei já mostram isso também. Já tá fazendo milagres que o Grêmio fazia, ó cara. Já tá fazendo milagres que o Grêmio fazia isso aí. Já é um sinal do Tetra, hein. Já é um sinal do Tetra. E eu tô começando a ficar iludido, eu acho que vocês também. Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui então. Não se esquece de se inscrever no canal. Que é muito importante pra fortalecer a firma aqui. Pra deixar aquele likezão também. Que isso aí deixa o vídeo mais engajado. Vamos tentar bater mil likes. Essa é a meta. E comente aí o que vocês estão achando do desempenho do Grêmio. Se vocês acreditam ou não no título da Libertadores. Fechou, gurizada? Então é isso aí. Um forte abraço. E agora sim, até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí